O Fício das Trevas O Fício das Trevas, na verdade, é o canto dos salmos, da liturgia das horas que a Igreja tem já, desde o tempo de Cristo, antes de Cristo mesmo, os judeus já rezavam a santificação das horas, né? E depois isso foi sendo organizado na história da Igreja, com salmos de laudes, de véspera, horas menores, então são cantos dos salmos. Durante a Semana Santa, então, nós temos esse ofício chamado das Trevas, por causa da escuridão, da noite, do sofrimento de Cristo, e cantam-se 15 salmos, e à medida que vão cantando esses salmos, vão se apagando as 15 velas que estão no candelabro. Mas uma fica acesa, é a vela da ressurreição. Cristo morreu, mas não permaneceu na escuridão da morte. Ele ressuscitou. Aquela chama que fica é a nossa esperança para acender todas as demais velas e todas as demais luzes na nossa vida. É muito bonito a comemoração do ofício das Trevas, porque não é só um lamento pela paixão de Cristo, mas é a confiança de que a escuridão não vencerá nunca a luz. Amanhã temos uma missa muito importante na parte da manhã, que é a missa do Santo Crisma. Quando nós benzemos os santos óleos, o óleo dos enfermos, o óleo dos catecúminos para o batismo, e o óleo do Crisma para o batismo, para a Crisma, para as ordenações sacerdotais e episcopais. A bênção desses óleos é muito importante porque ela é distribuída para as paróquias, ou melhor, os óleos são distribuídos para as paróquias. É chamada a missa da unidade, porque vem todos os padres, todas as paróquias estão presentes na catedral. E cada um leva, portanto, uma porção deste óleo bento para a sua paróquia. De maneira tal que todos os sacramentos que se realizam durante o ano estão em plena união com o coração do bispo e dos padres e da igreja local. Então a missa dos santos óleos, os padres fazem a renovação das promessas sacerdotais. A noite começa o trido pascal. A nossa Páscoa não é celebrada num dia só, mas em três dias. Começa na quinta noite com a missa do mandato, do lavapés, do mandamento novo. Depois passa para o recolhimento da sexta-feira, quando celebramos a morte do Senhor. Sábado, o silêncio da expectativa e tudo culmina na vigília pascal, que é a cidade de sábado para domingo, que é a celebração mais importante do ano. E domingo, portanto, é o domingo, claro, da ressurreição. Assim nós celebramos a Páscoa. Na sexta-feira santa não há missas, não há sacramentos. A gente celebra uma liturgia às três horas e distribui a Sagrada Comunhão com as hostas consagradas na quinta-feira. Portanto, o único dia que se dá, no momento de se dar a comunhão, na sexta-feira, é essa celebração das três horas. Lembro também que na sexta-feira, no mundo inteiro católico, nós fazemos uma coleta para mandar para a Terra Santa, para ajudar os nossos irmãos católicos, cristãos, que lá estão, para defender os lugares santos. O lugar que Jesus nasceu, o lugar que Jesus viveu, o lugar que Jesus morreu, o lugar que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou. Isto está protegido desde a época de Cristo. Já houve muitas invasões de povos infiéis e hoje são ameaçados também. Então nós temos que ajudar, nós cristãos que temos que ajudar. Cada um deve dar um pouco da sua, na coleta, um pouco do seu dinheiro, para a gente enviar para a proteção dos lugares santos, da Terra Santa. Irmãs e irmãos, aqui em São Mateus tem uma antiga tradição de hoje, quarta-feira santa, fazer o ofício das trevas. Essa é uma tradição ibérica, uma tradição também da sexta-feira da paixão, de representar o apagar das luzes. Porque Jesus morre, desce aos infernos. Acho que a inspiração bíblica é aquela frasezinha de João, que lemos até ontem na missa, quando João diz, era noite. Então a morte de Jesus representa uma noite total, uma noite cósmica. E a gente vê essa noite no ofício das trevas apagando as luzes e cantando esses salmos de lamentação. Para quê? Para esperar a grande luz da recriação do ressuscitado. Assim fica parecendo lá no Gênesis, que não tinha luz e foi luz. Então, assim o mundo está sendo recriado na ressurreição de Jesus. Esse é o sentido treva-luz, a treva da morte, a treva do pecado, a treva da violência, a treva da corrupção, do descaso, do desrespeito, que acabará com a luz da ressurreição. Hoje, celebramos as trevas para preparar nosso coração para a luz da ressurreição. O ofício das trevas é uma tradição oriunda da Península Ibérica na Europa, no caso, Espanha e Portugal, e foi trazida pelos colonizadores aqui para o Brasil. E atualmente, poucos lugares ainda guardam essa tradição. No caso, a única cidade que ainda preserva a tradição e o ritual do ofício de trevas, tradicionalmente mesmo, em latim, o canto com coro e orquestra, somente São João del Rei. E a paróquia São Mateus, já há cinco anos atrás, com a preocupação de trazer a liturgia da Semana Santa, os ritos, as tradições, incorporou na sua programação da Semana Santa o ritual do ofício das trevas em português, uma forma mais simplificada para o povo poder entender e para que também todos pudessem participar de uma forma mais colaborativa. O ofício das trevas se inicia, então, com um candelabro de 15 velas. Eles representam os apóstolos e as marias que estiveram presentes no enterro de Jesus. E, ao longo da cerimônia, essas velas são apagadas. E por que o ofício das trevas? Porque, no final da cerimônia, apenas uma vela é acesa, é deixada acesa. E essa representa Cristo, que vence as trevas. Então, no final, toda a igreja apaga as suas luzes, as matracas soam também durante esse silêncio e durante esse momento de cataclismo, como é chamado. E causa esse, vamos dizer, como foi aquele momento da paixão de Cristo. Um momento muito profundo de silêncio e de recolhimento também. Um momento muito profundo de silêncio e de recolhimento também.